Salve galera, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou apresentar essa máquina, esse monstro, esse lindo Mini System da LG da linha XBOOM modelo CM9740. Possui essa central aí que imita uma controladora de DJ, essas caixas enormes aí com alto-falantes de 15 polegadas. Então vou passar as características, as funções e depois vou fazer um teste aí do aparelho, beleza? Vamos lá então! Esse modelo foi lançado em menos de 2014 e 2015. Ele é brasileiro, tem a potência de 2600 watts RMS totais, divididos em 650 watts RMS por canal nos médios altos e 650 watts RMS por canal nos subgraves. A central pesa 8,7 kg, o amplificador deu um consumo de 200 watts e ele é um aparelho bivolt. Detalhando a parte de trás da central, aqui temos duas entradas auxiliares, a 1 e a 2, conexão de antena FM, conexão de antena AM. Aqui são os conectores de LEDs das caixas esquerda e direita, conexão de subwoofer da caixa direita, conexão de médios altos da caixa direita, conexão de subwoofer da caixa esquerda, conexão de médios altos da caixa esquerda. Aqui temos um cooler de resfriamento, aqui temos mais alguns dados do aparelho, LG CM9740, bivolt, 200 watts de consumo, potência de 2600 watts RMS. Aparelho brasileiro. Detalhando as caixas acústicas, elas são de 3 vias, possuem dois médios graves de 6 polegadas, um driver de agudos e um subwoofer de 15 polegadas. Elas trabalham a 8 ohms e pesam 31,8 kg cada. Elas possuem cantoneiras nas bordas para proteção, aqui atrás elas tem um duto de ar. E aqui mais algumas características. Aqui a fiação sai um flat para os LEDs, um fio para os graves e um fio para os médios altos. O LG CM9740 vem equipado com gaveta para um CD, duas portas USB, uma entrada para microfone, uma entrada portátil, Bluetooth 4.0, duas entradas auxiliares traseiras, rádio tuner AMFM e NFC. Bom galera, agora eu vou mostrar algumas funções e efeitos do aparelho. Começar aqui pelo Smart DJ. Tem o efeito electro. Efeito house. Ele vai atribuindo esse efeito durante a reprodução da música. E desativado. Aqui temos o DJ Effect. Aqui ele está no Scratch. Aqui a gente alterna de Scratch para Flanger. Esse é um efeito bem bacana que eu gosto. Efeito phaser. 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 E Scratch, que é o normal que a gente utiliza aqui o prato. Aqui temos o DJ Pro. Ele vai atribuindo efeitos aí de futebol ou de festa. Aqui temos a função Auto DJ, que ele vai tocar todas as músicas aleatoriamente, sem intervalos. Ou o sequencial, que vai tocar uma atrás da outra, sem intervalos. Temos a função Junkbox. Aqui a função de nível aqui do Smart DJ. Aqui temos seis tipos diferentes de efeitos. E o muito legal é que se a gente ficar apertando aqui, ele vai fazendo a sequência. Aqui temos a configuração da luz de LED vermelha lá no fundo do subwoofer. Dá para desativar ou deixar ativada aí, piscando. Aqui temos a função UserEck, que a gente pode aqui controlar o nível de graves e agudos manualmente. Acho muito legal essa função aqui. Ou Bpass, né? E aqui a gente troca entre Buzz Blast ou Bpass. Aqui temos os botões de funções, né? CD, USB, microfone portátil, auxiliar, Bluetooth e rádio Turner AM FM. Aqui temos o botão de gravação da USB, né? Aqui temos a configuração ali do LED branco, ó. A intensidade vai mudando, ó. Olha lá no display, ó. Olha lá. Olha lá. 3, desligado. Aqui nível 1, que ele fica mais intenso, ó. Menos intervalos aí. Então, eu gosto de deixar no 3 aqui, que eu acho mais legal à noite. Aqui a gente ativa e desativa esse LED branco, ó. Ó, desativou. Ativou. E temos o botão de pastas, né? A gente escolhe da função USB, função de delete, pra deletar músicas, né? Do USB. E temos algumas equalizações brasileiras, ó. E aqui a gente vai alterando aqui as músicas, ó. Se a gente quer escolher uma música que tá lá na frente, então a gente vai girando aqui e vai até onde tá a mídia, né? A música. Eu gosto de deixar mais a função aqui de userack. Eu posso controlar aqui os graves e os agudos, ó. Só que eu nunca consigo aqui deixar no mais 2, porque ele tem muito grave. Se deixar a central em cima das caixas aqui, é capaz aí da central cair, galera. Muita pancada. O controle aqui também fica vibrando direto, quando eu passo do volume 20, 23 ali. Então tem que cuidar isso aí. Por isso que eu já deixo aqui, ó. Os graves bem abaixo aí da linha do zero, ó. Mais ou menos aqui. Até o zero dá pra deixar aqui em casa. Mas mais que isso, vibra demais. Claro que eu tô deixando aqui a central em cima só pra demonstrar pra vocês, né? As funções. Mas eu nunca deixo a central em cima das caixas. Beleza? Então vamos pro teste, galera. Bom, galera. Vamos lá, então, testar essa máquina. Recomendo que vocês de casa utilizem fones de ouvido para ter uma melhor experiência de áudio. Então vamos lá. Vamos dar o play aí no aparelho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 na descrição do vídeo que eu vou lá ajudar vocês tranquilo, valeu, forte abraço